Bem, povo de nós, estamos aqui no F-18 agora, no porta-aviões decolaremos, vamos lá? Vem comigo, biologia, povo de nós, vamos decolar o F-18 do porta-aviões. Decolando, levantando trilha até o sádio, vamos manobrar de onde decolemos, no porta-aviões, Ok, aí o porta-aviões, galera, vamos fazer outra manobra sobre o porta-aviões, Vamos, povo de atrás, no caça F-18 Supersônico. Aí galera, o porta-aviões de onde decolemos, fazendo voo arrasante, agora vamos procurar a nossa pista de pouso. Supervoando as botanhas sobre o mar, pista-base a procurar. Opa, vamos fazer o pouso novamente, a ordem de pousar no porta-aviões, vamos pousar já. No porta-aviões, ok? Vamos lá, vamos alabrar, fazer a aproximação e fazer o pouso no porta-aviões. Vamos lá, vem comigo, galera, estou pousando no porta-aviões. Agora, chegando na pista. Agora, chegando na pista, muito pouco depois. Eu digo, óio, booming. To Казaca para a esquerda, é uma ponta-aviões sol��들이 que tem uma tao, O que é isso?